Então, os ritmos astronômicos, toda essa influência, né, então cada aço vai ter sua circunferência, vai ter sua influência, tá, e podem ter influências a mais ou a menos, tá, e pra falar a verdade pra vocês, eu não acreditava nisso, né, eu era bastante cético quanto a isso, né, bastante cético quanto a essas condições da Lua, né, das estrelas, né, como é que isso vai estar influenciando aqui na Terra, né, então eu era bastante cético quanto a isso. Então foi quanto a Paulinha, né, lá no início do nosso namoro, ela falou, não, tem influência sim, né, dá uma olhada aí no seu signo, né, e aí eu fui olhar e realmente bateu com as minhas características, mas tem uma diferença, tá, tem uma diferença entre a astrologia e a astronomia, tá bom, são coisas diferentes. É lógico que ambas vão estar influenciando na vida aqui da Terra, tá, mas na agricultura nós utilizamos a astronomia, tá bom? Não confunda isso aí, tá, joias, aí eu vejo muitas pessoas confundindo a astrologia com a astronomia, tá, então não confunda, vamos, na agricultura a gente segue a astronomia. Então a gente tem que observar que não é só a Lua, tá, não é só a Lua. Às vezes eu fico incomodado, né, com algumas perguntas que me fazem, né, quando as pessoas querem qual a Lua que é melhor pra poder fazer isso ou aquilo, né, então a gente tem que entender que não é só a Lua que influencia. Não é só a Lua, nós temos o Sol, nós temos as estrelas, temos as constelações, temos os planetas, temos os diferentes posicionamentos entre esses aços que vão trazer uma interferência maior ou uma interferência menor, tá, e se a gente seguir só a Lua, vai ter momentos que a gente vai estar errando, vai ter momentos que vai estar errando, porque existem outras influências, não é só a Lua. Então é a mesma coisa, a gente está negligenciando todo o universo e trazendo só a Lua como influência, tá, então não é só a Lua que influencia.